Com humildade de respeito, aqui nos reunimos ao domingo de Jesus, para oferecer todos os dias em que celebramos esta novena as homenagens de nossa devoção ao glorioso patriarca São José. Vós nos levais a recorrer com toda confiança aos vossos benditos santos, pois que as honras que nos tributamos revertem em vossa própria glória. Com justos motivos, portanto, esperamos que esteja agradável o tributo profiliano que lhe nos pregar ao esposo de Maria, vossa domina-mãe, a José, vosso amado pai, a vosso filho. Ó meu Deus, concedemos a casa de amar e amar a José, como amados na terra e o honrais no céu. Que vós, ó glorioso patriarca, pela nossa estreita criando com Jesus e Maria, vós, que a cruz de vossas abençoadas sabidas e glórias, nutridos a um e outro, desempenhando neste mundo o papel do Divino Pai Eterno, alcançai-nos luz e graça para terminar com o fruto deste negócio exercício que em vossa loucou alegremente conversamos. Amém. Quinto dia, São José, espreito de paciência. Bondoso São José, que suportaste com heróica paciência as provações e adversidades na viagem a Belém, na fuga para o Egito e durante a vida oculta em Nazaré, e me deste o exemplo de admirável, conformidade com a vontade de Deus, obtendo-me a virtude da paciência nas dificuldades do cada dia. Abençoai-me também, investi-me o paciente, alcançai-me também, investi-me o paciente, a todos os que suportam que é da cruz, a fim de que esse mundo não sente mais a Jesus, de mim poder, de maturão, de paciência. Amém. Vamos cantar com tanta alegria. O Pai nós já... Glorioso São José, que, posto e desaltado pelo Eterno Pai, obedecido pelo Verdeo Encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria, louvamos e bendizemos a Santíssima Trindade pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos místeres e o alfogado dos pecadores. Acolhei-me, pois, com bondade paternal, a quem nos invoca com filial confiança e alcançai-nos as graças pelos felinos nesta novena. Um momento de um silêncio, sempre depois de Jesus e Maria, nossa consolação nesta terra, nosso refúgio nas desgraças, nosso dia nas incertezas, nosso conforto nas tribulações, nosso Pai solístico em todas as necessidades. Obtente-nos finalmente, como coroa dos nossos favores, uma boa e santa morte na casa do nosso Senhor, assim seja. Vamos cantar agora com muita alegria, com a ajuda do Espírito Santo, a batalha de São José. Amém. 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 Rogai por nós, São José, rogai por nós, ilustre filho de Davi. São José, rogai por nós, ilustre filho de Davi. São José, rogai por nós, guarda da puríssima Virgem, São José, rogai por nós, sustentador do filho de Deus. Rogai por nós, ilustre filho de Davi. Estreito defensor de Jesus Cristo, rogai por nós, chefe da Sagrada Família. São José, rogai por nós, São José, rogai por nós. José, rogai por nós, José, rogai por nós. José, rogai por nós. José, rogai por nós, José, rogai por nós. Espelho de paciência. Rogai por nós, rogai por nós. O poder dos artistas, rogai por nós. São José, rogai por nós. São José, rogai por nós. Guarda das Virgem, rogai por nós. São José, rogai por nós. São José, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. São José, rogai por nós. São José, rogai por nós. São José, rogai por nós. Oração. Ó Deus, que por uma providência intervável, escolheste o bem-aventurado São José, para o esposo de Vossa Mãe Santíssima, fazei que mereçamos ter, como intercessor no céu, o grande patriarca, a quem honramos na terra como Vosso Provedor. Vós, que vivem reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Oração a São José. Ó glorioso São José, A bondade de Vosso coração é semelhante e invisível. E neste mês, que a piedade dos fiéis nos consagrou, mais do que nunca, se abrem as Vossas mãos verdadeiras. Distribuí de nós, ó Vosso Amado Pai, os dons preciosíssimos da Carta Celestial, da qual sois ecônomo e um tesoureiro. Deus nos criou para serem Seus primeiros moleques. A que nenhum só de Vossos servos possa dizer que Vos envolvou em vão destes dias. Que todos venham, que todos se apresentem ante Vosso trono, e invoquem Vossa intercessão, a fim de viverem e morrerem santamente, a Vosso exemplo nos pratos de Jesus e no obstáculo perdido de Maria. Amém. Amado Jesus, José e Maria, eu sou o meu coração, alma e vida linda. Amado Jesus, José e Maria, assiste-me na hora da agonia. Amado Jesus, José e Maria, faze-me a vossa companhia.